E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer dois métodos de duplicação de carros usando placa sem numeração. Então, bora lá então pessoal, a placa sem numeração, ela não dá venda diária, limite de venda diária. Mostrei no mapa para vocês aonde eu estou, mas funciona em qualquer localização. Dentro do com, já está o carro que eu vou duplicar, é um Sultan, ele é o meu carro pessoal. Para ele ser meu carro pessoal, você sai com ele lá fora e volta com ele aqui dentro. Tem que ser seu último carro. Para quem vai resetar o controle, vem até aqui na parede, aqui na saída. Espera sumir a mensagem, dá uma viradinha aqui para sumir, aperta triângulo para entrar. Vai ligar o motor do carro, vai sumir o nome do carro aqui na tela no canto inferior direito. Vai apertar bem rápido R2 e resetar o controle ao mesmo tempo. Vai dar essa mensagem, vai apertar o botão PS, vai aparecer lá fora. É a mesma operação para o pessoal que não vai resetar. Quem não vai resetar, ligou o motor do carro, sumiu a mensagem, o nome do carro, aí é só puxar o cabo USB e apertar o R2 ao mesmo tempo que o acelerador. Aí pessoal, de primeira, duplicou o carro. Só que vocês estão vendo aí que a placa dele é numerada. Nós vamos agora fazer essa placa ficar zerada. Eu vou ligar para chamar meu veículo pessoal. Quem não pegou ainda a maneira de fazer o glitch puxando o cabo USB, aguardem aqui no vídeo, assistam o vídeo inteiro, porque ainda vou fazer mais uma duplicação. Chegou meu carro aqui, eu vou levar ele lá na Los Santos para vender. Então você chama o veículo pessoal e vende ele. Lembrando que o veículo pessoal é o que estava lá dentro do com. Vou voltar lá no com. E agora vou sair com esse carro que está duplicado aqui de dentro. Logo que eu saí com ele, a placa dele vai ficar zerada. Olha aí. Vou sair com ele daqui. Placa zerada. Agora você precisa salvar esse glitch. Como é que você vai salvar? Nós vamos até uma garagem. Antes de entrar na garagem, eu vou ligar para comprar um veículo gratuito e colocar dentro dessa garagem, em cima de qualquer carro. Então você compra um veículo gratuito. E coloca dentro da garagem. Isso você tem que fazer antes de você entrar. Fazendo isso, o seu carro não some e você não perde esse carro, que vai ser a matriz das suas próximas duplicações. Agora eu vou entrar. A garagem tem que estar cheia. Vou substituir o veículo por um outro veículo. Aquele que está invisível lá é o que eu acabei de comprar. Então vou substituir por outro. Vou pegar o carro aqui novamente. Vou até o com. Antes de entrar no com, você precisa comprar um veículo gratuito e colocar dentro do com. É assim que você vai salvar este carro. Não pulem o vídeo, pessoal. Vou ligar para comprar mais um veículo gratuito. E agora coloco ele dentro do com. Vou entrar no centro de operações móvel. E o carro vai estar salvo. Agora eu vou fazer novamente a duplicação a partir daqui. Vou explicar para todos. Mas vamos lá agora o método do pessoal que vai puxar o cabo USB. Seu controle tem que estar conectado pelo cabo USB. Eu vou apertar o botão PS e automaticamente eu vou ser expulso do carro. Aperto o botão PS. Você vai em configurações. Vou em dispositivos. Controles. Vai em modo de comunicação. E vai clicar usar cabo USB. Aqui ó. Pronto. Feito isso. Você vai entrar no carro. Vai esperar ligar o motor. Sumir o nome do carro no canto inferior direito da tela. E aí vai apertar bem rápido o R2. E ao mesmo tempo vai puxar o cabo USB. Juntos. Puxa o cabo. E R2 juntos. Aparece essa mensagem. Você conecta o cabo novamente. E aperta o botão PS. Você aparece lá fora. Tá aí. Carro duplicado também de primeira, pessoal. Tá um dentro do outro. Eu vou me movimentar aqui. Pra vocês verem. Depois eu vou sair lá fora. E vou voltar. Pra organizar um carro em cima do outro. Apenas pra vocês verem que a duplicação também funcionou. De primeira. Pessoal. É treino. Não desistam. É treino. E o glitch está funcionando. Tá aí ó. Duplicado. Placa zerada. E agora. Nós vamos fazer o processo pra você encher todas as suas garagens com carros duplicados. Com placas zeradas. Eu vou sair lá fora. E vou mudar aqui dentro. A parte de dentro do com. Vou ligar aqui no celular. Internet. Wordstock. Vai no com. No espaço 2. Você vai comprar. Clicar aqui onde está módulo vazio. E colocar oficina de veículos e armas. Comprou. Vai gastar esse dinheiro aqui. Mas vai compensar. Porque você vai poder duplicar todas as suas garagens. Basta ficar movimentando com. Comprando carro gratuito. Duplicando. Vendendo. Sem parar. Não mude de sessão. Vá enchendo as garagens. Uma vez que você fez isso. Não pare mais. O processo é simples. Depois que você modificou o com. Você sai com um carro. Gratuito da sua garagem. Entra lá dentro do com. E muda a cor da placa. Só isso. Agora eu estou acelerando o vídeo. Eu vou fazer apenas. Quatro carros. Depois no final. Depois que você duplicar todas as suas garagens. Pessoal. Porque você pode ir duplicando e vendendo. Não precisa mais fazer esse glitch. Fica na sessão. Vai duplicando e vai vendendo. Encheu as garagens? Estão cheias? Vende todos os carros. Compra carros gratuitos. Coloca nas garagens. E continua. Tirando eles para fora do apartamento. Para fora da garagem. E mudando a cor da placa. Só isso. Direto. Não para mais. Aproveitem que o glitch está funcionando, pessoal. Ah, eu não consigo vender porque estou no limite diário. Bom, nesse caso você vai precisar esperar o limite diário passar. Aí você consegue vender. O que você pode fazer? Cria um personagem secundário. Aproveita que o glitch está funcionando. Faz as garagens com ele. E vai enchendo o garagem. Duplicando direto. Lá no final, quando você já fez mais de 200 carros e cansou. Você pode ainda vender. Sair com o carro que está aqui dentro do com. Antes de modificar ele novamente. Você tira ele aqui de dentro, o carro. Vai lá na Benes. E vende. Pessoal, aproveitem e vendam na Benes. Eu fiz esse glitch aqui sempre vendendo na Benes. Então, é onde eu vou recomendar para vocês, ok? Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve. Ative o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga, ok? Está aí, pessoal. Funcionando o glitch. Como eu falei no início, não pulhem o vídeo. Assistam todo o vídeo. Eu esclareço várias dúvidas aí, tá bom? Bom, completei o vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!